Ok, não querendo ser tendencioso neste vídeo, porque já andei a testar e posso dizer que estou com nota positiva, no Shoei Corebook X, já houve em várias ocasiões, familiares, amigos, que eu recomendei portáteis da Shoei pelo valor super em conta e pelas especificações mais que suficiente para a maior parte de utilizadores Windows. Este eleva a fasquia com dois pontos que eu acho fortes, mas vamos começar com o unboxing e design. Ok, mas entretanto falar do patrocinador deste vídeo e as vantagens de vocês terem este cartão da Curve. Se estás de parte de andar com uma carteira alta e cheia de cartões de créditos, o cartão Curve pode reduzir esse tamanho apenas com um cartão. São passos muito simples e tudo feito na aplicação da Curve, que mantém todos os vossos registros, todos os vossos pagamentos bem organizados, para vocês estarem sempre sob controle dos vossos gastos. Ainda podem definir alertas para não gastar mais do que aquilo que vocês necessitam. Não têm Apple Pay, Google Pay ou então Samsung Pay, agora o Curve passam a ter. Ainda há grandes vantagens que vocês podem recuperar parte do dinheiro que gastam através de cashback, que vocês só têm que definir essas lojas favoritas para começarem a ter algum retorno. E se utilizarem o link na descrição deste vídeo, na vossa primeira transação vão ter 5€ de saldo, podem utilizar como quiserem. Se convidarem um amigo e ainda têm a possibilidade de ganhar algum dinheiro com isso, o amigo passa a ter algum saldo na conta. É completamente grátis e super fácil e rápido fazer esse pedido. Não tem nada a ver quando vocês têm que ir ao banco e têm que automaticamente pensar, é para bolas, vou ter que dedicar pelo menos uma hora do meu dia para ir agora ao balcão do meu banco. Cartão Curve, deixa o link aí em baixo. Vamos lá avançar com este vídeo. Gosto, bacanino, tem que andar com uma coisa muito grande atrás. A embalagem é a mesma para poupar dinheiro. Isto também não me interessa desde que seja bom o computador. Nas primeiras impressões, design, material. Não parece que acabei de dar 400 e poucos euros por isto. Marzinho, 1,2 kg se não me engano. Ué, pá, tem bom ar, o material é bom. Teste, teste, fica já aqui. Não dá. Ué, 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 ué. 8 GB de carbono. Expansível. Expansível? Sim. O Clor I5 de 8ª geração, 82 x 5 até 9. 14 polegadas. É bom, o ecrã é bom. Vejo perfeitamente o ecrã. Vá, valorem. Não conhecendo a marca, 8 anos. E é, eu também, se eu não conhecesse a marca, também diria 800 euros. É, 800 euros. Mas, não é. Em relação à qualidade de som e à qualidade da webcam, num ambiente com uma boa iluminação, parece que está a gravar, aquilo que eu estou a ver, parece que está a gravar a 5 frames por segundo. Está muito mal, vê lá, vê lá. Pá, peraí. Não se espera milagres, mas... Quanto a ti, peraí, no ano usas o telemóvel como webcam e pronto. É o que é. Está bem. Neste aspecto, é pena. Tenho que utilizar aqui um dedo, porque não consigo abrir apenas com uma mão. Corpo, que parece-me ser todo em alumínio. Trackpad gigante. O teclado. Não é mau. Existe uma boa deslocação de cada tecla. A seleção de portas é que é um pouco limitada. USB-A do lado direito. Depois, leitor de cartão microSD. Deste lado, temos o fornecimento de energia e a entrada USB-C. O Filipe ali da edição fala. Vejam isto. Monitor externo. 3.840 por 1.020. E depois ainda temos este monitor aqui de baixo. 2.160 por 1.440. Produzir aqui um vídeo e quatro capas. Não vejo nenhuma drop frame. Ótimo. Ou seja, se vocês tiverem um monitor externo com a entrada USB-C que dê para carregar este portátil, ficam com uma ótima workstation para todo o vosso multitasking. Agora, internamente... Ok, não foi assim muito fácil. Tive que tirar estes dois apoios que estão dois parafusos aqui escondidos. Depois, internamente... Bateria de 46Wh. Ora, a ventoinha que eu considero esta máquina bastante silenciosa. CPU, GPU, tudo na mesma zona. Temos aqui o cartão SSD NVMe da Kingston. 512 GB. Mas tem boas leituras. Isto é que eu não estava à espera. Bem bom. Leituras e escritas. Ensinhar. E temos a possibilidade de fazer a expansão de memória para 16 GB. Não tenho certeza se dá para ter aqui um de 16 GB ou de 32 GB. De qualquer maneira, é bom ter essa flexibilidade. Os speakers virados aqui para baixo. Pronto. Internamente, boa flexibilidade. Expansão de memória RAM e expansão de memória interna. Ou seja, ao contrário dos MacBooks, ainda conseguem fazer aqui algumas atualizações, alguns upgrades. O ecrã. Dois capas, 2160x1440, 14 polegadas, formato 3.2. E gosto deste formato e desta resolução porque temos mais real estate, mais ecrã nas edições. Os ângulos. Pronto. Acho que é a única coisa que eu posso me queixar. E quando está com o ecrã completamente preto, ainda vê-se aqui algum sombreamento na parte de trás. Mas isto já sou eu ser picuinhas porque tem em conta o valor. E aquilo que oferece, só em termos de ecrã, acho que já é um nível bem superior. Agora, já instalei aqui uma quantidade de coisas. Já fiz aqui uma quantidade de testes. Vejam para vocês mesmo porque há aqui coisas interessantes. E há uma coisa que ainda não testei. É na edição de vídeo. Quero ver como é que se porta. Quero ver como é que se porta. Quero ver como é que se porta. Tendo é a linha para surem. Tendo é uma Franz. Tendo é uma linda lange para ver como é que não importa. Acho que uma linda e tristou. não posso é utilizar os dois capas ou seja, vocês viram, não é nenhuma máquina aqui para gaming é nada disso, mas toda a minha experiência e aquilo que vocês viram com dois ecrãs ligados produtividade 5, que é rápido agora, programas de edição, tenho aqui o Davi G Resolve 16 um clipe que eu costumo gravar a 1080p a 60 frames por segundo com uma taxa de 50 megabits por segundo, vejo ali alguns saltos, mas consegui editar perfeitamente os vídeos e a qualidade de vídeo que eu costumo gravar com esta câmera, Sony Alpha 7 III se eu puser por cima uma imagem 4 capas a 60 frames por segundo do iPhone 12 Pro Max, já andava aqui a puxar os cabelos, tudo aos saltos, eu diria que está para aí agora congelou, mas gravar a 4 capas a 60 frames por segundo com o iPhone, 60 megabits por segundo, continuo a conseguir editar com mais saltos do que a Full HD, 440 euros e já estar a fazer isto já é muito bom, agora som ok, ainda não fiz este teste estou com curiosidade as clunas são viradas para baixo como vocês viram quando abri aqui o portátil o zoom está no máximo não é mau, não existe quase praticamente bass nenhum nos graves mas é a única coisa que eu posso dizer é que não é alto até parece preso uns 60, 70% mas não é mau o som bateria de 46 Wh consegui 8 horas e 5 minutos se não me engano com 100% da bateria até esgotar completamente também nada mau ou seja, conclusão e o que é que eu posso dizer em relação a defeitos nesta máquina o processador i5-8259U com a gráfica Iris 655 não é o CPU-GPU mais recente mas não interessa porque a performance está cá na GPU podem contar com Rocket League CSGO com alguma fluidez mais que isso olha o Cyberpunk esquece tinha para aí uma frame por segundo o Doom Eternal não consegui lançar tenho aqui instalado como podem ver ecrã fabuloso eu não gosto de utilizar fabuloso muitas vezes mas para esta taxa de valor e aquilo que eu vejo é fabuloso o som aceitável teclado posso também aqui apontar a única coisa é que não temos o teclado em português tenho que comprar depois uns autocolantes portas IO não tem grande oferta o leitor micro SD preferia que fosse apenas um cartão SD bons acabamentos bons materiais boa capacidade de fazerem os upgrades aqui à máquina já tive aqui tantos pads de portáteis mais 2000€ que não eram tão bons como este ou seja nota super positiva não tem aqui apenas um portátil suficiente tem um portátil com um nível ligeiramente superior com um valor super inferiores e pronto este foi o vídeo espero que tenham gostado e agora em princípio o próximo vídeo eu vou fazer o review do iPad Plus fiquem atentos espero que tenham gostado like, subscribe essa coisada toda até hoje no outro vídeo tchau